Olá, boa noite! Você já está assistindo um programa que trata exclusivamente dos seus direitos. Nós estamos falando do Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do Radar, aqui pela TVE. Nós entramos agora e ficamos até às sete horas da noite para discutir assuntos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que vocês podem perguntar. Nós não queremos que vocês tenham nenhuma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos que nós mencionamos aqui. Pergunte, tire dúvidas, esclareça tudo o que você quer saber a respeito dos assuntos que nós mencionamos, porque sempre haverá aqui um advogado, um professor, um bacharel, um juiz, para responder as perguntas de vocês e para dar todos os esclarecimentos que vocês precisarem. Está bem? Então está. As perguntas vão sendo respondidas à medida em que vão chegando aqui no programa. E elas podem ser feitas através do nosso telefone, que é o 32 30 15 30, do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tve.com.br, ou então vocês podem mandar um WhatsApp aqui para a TVE, que é 98451-6352. É o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar, podem até gravar. Se acharem melhor, gravem e mandem que a gente coloque a imagem no ar. Está bom para vocês então? Para mim está ótimo. Tendo a companhia de vocês, eu acho maravilhoso. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no estúdio mais uma vez. Fazia tempo que ela não me visitar, me abandona de vez em quando, vai para os outros caminhos aí, não sei. Mas está aqui hoje para ligar o programa. Boa noite, doutora Cristiana Pereira. Boa noite, Machado. Tudo bem? Não foi por falta de vontade. Não foi por falta de vontade. Foram compromissos e coisas que surgem, porque eu adoro sempre estar aqui presente participando. A doutora Cristiana tem cursos aí que não acabam mais, então ela está sempre envolvida nesses assuntos. E por isso faz parte desse programa, porque é uma especialista. Com certeza. É? Estamos aí, sempre que possível e com muita vontade de participar. Que bom. Coisa boa. A doutora Cristiana está estreando uma caneca hoje, ela não conhecia a nossa canequinha, mas ela já está estreando hoje. Personalizada do programa. Vamos lá, então. Nós temos várias perguntas, doutora Cristiana, e é por isso que nós vamos começar a fazê-las de uma vez, antes que a gente também caia no lugar comum, aquele de não fazer todas as perguntas. E a primeira vem do Antônio, que mora aqui no bairro Sarandi. Ele diz o seguinte, numa questão de herança, pai e mãe faleceram, ficaram dez filhos. Três não querem vender um terreno, os outros sete querem. E ele quer saber como fica a situação. Boa noite, Antônio. Pelo princípio da saizine, que é um termo bem jurídico, mas só para começar o raciocínio, o patrimônio se transfere já automaticamente para os herdeiros com óbito dos genitores. Ocorre que, para que haja transferência da titularidade, lá na matrícula, ou dos direitos, que os direitos sobre aquele imóvel sejam então transferidos devidamente, de forma documentada, para os herdeiros, tem que se fazer o inventário. Então, a primeira providência, antes de vender o imóvel, naturalmente, é fazer o inventário, que é esse procedimento burocrático, que pode ser feito pela via extrajudicial, se não tiverem herdeiros menores de idade ou dívidas fiscais, ou pela via judicial, se houver algum entrave. Para que se... Após, então, a primeira etapa seria o inventário, a segunda etapa seria a venda. Se não se chegar num consenso quanto ao valor ou quanto à decisão pela venda, qualquer herdeiro pode ajuizar uma ação, ou aqueles interessados, uma ação de dissolução de condomínio, de extinção de condomínio. Porque os herdeiros, eles ficam em condomínio, não um condomínio de lixo, de prédio, né? É um condomínio sobre aquele imóvel, sobre aquele bem específico. É um condomínio de propriedade. Um condomínio de propriedade. Quando a gente fala condomínio, as pessoas, às vezes, os leigos ficam, mas como assim, condomínio? Não, é um condomínio sobre um imóvel que vai ter, então, coproprietários, vários proprietários de um mesmo bem. Se um deles quer vender, se mais querem vender, aqueles que não querem, ou exercem o direito de preferência e adquirem a parte daqueles que querem vender, ou esse herdeiro, os herdeiros interessados podem entrar com uma ação judicial para vender o imóvel, então, judicialmente. Vai a leilão judicial, desvaloriza, o bem pode, sofre uma certa desvalorização, né? A partir da segunda praça. Então, o ideal sempre é vender extrajudicialmente, né? Que chegue num acordo, um compre a parte do outro, mas se isso não for possível, tem essa alternativa de venda judicial, que é bastante comum. É uma ação muito comum no dia a dia do advogado. A gente se depara muito com esses tipos de demanda. De quando existe... Já mais agora que são dez, né? Sim, com o maior número de herdeiros... Se às vezes um casamento entre duas pessoas, já é difícil administrar, imagina uma herança entre dez pessoas. Com certeza, muito dificilmente não dá problema. Alguém quer ficar ocupando, outros não querem. Podem ajustar um pagamento de aluguel, aqueles que utilizam, pagar um valor de aluguel, aqueles que não utilizam. Então, dá para chegar a algumas composições, mas quando a alternativa é a venda, que geralmente é esse o interesse, a pessoa quer poder usufruir ali do patrimônio, né? liquidar aquele bem, gerar liquidez, pode ser que acabe-se tendo que entrar com essa ação de extinção quando há conflito. Tomara que você se acerte aí, viu, Antônio? Que dê tudo no fim, acabe tudo bem, que não haja nenhum problema aí. O senhor José mora na cidade de Gravataí. E ele diz o seguinte, Bem, também é uma situação bem corriqueira, né? Hoje em dia, as relações complexas, amorosas, as pessoas têm muitos irmãos, meio irmãos, muitas vezes nem conhecem os irmãos, vem a conhecer depois de muito tempo. E como é que ocorre nesse caso, né? Porque os irmãos são herdeiros, sim, como colaterais, quando não há descendentes, ascendentes, né? O cônjuge, companheiro, que é bem a hipótese aí do José. Neste caso, José, a herança vai para os teus irmãos, eles são os teus herdeiros. Aqueles irmãos teus de mãe e de pai, que são os chamados irmãos bilaterais, recebem o dobro do que aqueles unilaterais recebem. Então, existe uma pequena distinção na forma em que eles vão herdar. Os que são teus irmãos por parte de mãe e por parte de pai recebem o dobro e aqueles que não são recebem a metade. É um cálculo chatinho, assim, de se fazer, mas, na verdade, todos eles vão receber. São cinco no total? Sim, são cinco. É, vai ser dividido. Dois mais três meio irmãos. É, os meio irmãos recebem meia, meio quinhão, né? Quando, em comparação, aqueles que são irmãos teus por parte de pai e por parte de mãe. Que coisa, né? Para vocês verem aí, quando eu... Às vezes eu falo aqui, esse dia eu estava conversando com o doutor Henrique Robano sobre o direito imobiliário, a gente pensa que não tem muito problema, mas como tem problema, né? E como tem coisa difícil de resolver também, para vocês, evidentemente, é mais fácil, mas como existem coisas complicadas no direito de família também. Muitas, e direito de família, as pessoas, tem muita gente que, ah, é direito mais simples, não é tão... A gente ainda escuta isso, né? Escuta, né? E isso é uma coisa que deixa o advogado, quem milita em direito de família, maluco, porque para conhecer mesmo o direito de família, a gente tem que conhecer direito dos contratos, das obrigações, direito das coisas, dominar todas essas questões, essas matérias de direito de propriedade, né? Que são direito das coisas, posse, propriedade, uso capião, a gente tem que ter um conhecimento bem amplo, assim, para poder ter a orientação correta. Então, as pessoas, isso hoje cada vez menos se vê, mas ainda tentam minimizar direito de família, tu trabalha só com direito de família, né? Sendo que o direito de família já exige aí o domínio do direito civil, questões de direito tributário, previdenciário, a gente acaba tendo que conhecer... Tem que conhecer tudo, né? Sim, é o que se espera, mas de uma forma mais profunda, claro, o direito de família, né? É, para vocês verem, então, como não é fácil a vida. Por isso que, às vezes, a doutora Cristiana desaparece aqui, não só, porque não é, porque ela não está fazendo nada, porque ela está fazendo muita coisa. É verdade, com certeza, se eu não estou aqui é porque não há obrigação, o dever está me chamando, não quer que ir e não seja, aqui não é um dever, isso aqui para mim é uma obrigação, eu me comprometo a vir, desculpa, é um prazer, eu me comprometo a vir, mas eu venho... Mas, às vezes, não dá, né? Às vezes, não tem. Agora, vocês imaginem quem faz a escala aqui, como eu, daqui a pouco, me telefona a doutora, que diz, eu não posso ir de atal, tá? Então, é assim, vai. Mas, no fim, acaba ficando tudo certo. Tem uma pessoa aqui que não quis se identificar, pediu para não ser identificada, ela é de Santa Cruz do Sul, e diz o seguinte, meu irmão faleceu em acidente trágico e deixou um filho de 11 anos. Sei que ele tinha bastante dinheiro no banco. Esse dinheiro vai automaticamente para o filho menor ou a esposa, da qual já estavam separados, pode ir ao banco e sacar tudo. Eles não eram casados no papel, só moravam juntos. E quanto à indenização por morte pelo acidente, ela vai em nome do filho até ele ser maior ou a esposa também pode pedir? Neste caso, o dinheiro, a questão se ele iria automaticamente ou se a esposa que já estava separada dele poderia pedir no banco primeiro? Não, isso tem que ser feito através de inventário para que esse patrimônio, que os valores são, constituem parte da herança, ou a totalidade da herança, se transfiram, então, da titularidade do falecido para a titularidade dos herdeiros. Na hipótese, herdeiro seria somente esse filho menor de idade, de 11 anos. Então, a mãe representaria ele pleiteando esses direitos, pleiteando o direito dele, herança no inventário, para que ele possa, então, depois sacar esse valor a partir do formal de partilha. Apresentando o formal de partilha, vai poder sacar esse valor no banco. Essa questão da... Ou seja, nada é tão simples, não se opera automaticamente. Sob esse valor incide o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, tem custas lá do inventário no cartório, então, vários detalhes que não são tão detalhes assim, tem que ser observados para que ele possa, então, sacar esse numerário. A questão da indenização por morte, como ele tem 11 anos, esse filho, e a esposa, na verdade, não teria mais legitimidade, porque ela já estava separada dele, a princípio, mas ou ela pleiteia em nome do filho essa indenização, que é quem tocará esse crédito, esse valor, ou esse filho, a partir da completude da maioridade, porque ele tem 11 anos, tem aí 7 anos, na verdade, o entendimento é que, a partir dos 16 anos, começa a contar o prazo prescricional, de dois anos para ele entrar com um pedido de indenização. Então, ele vai ter dos 16 aos 18 anos para ele, filho, entrar com esse processo. Ele vai ser assistido por alguém, mas ele vai ser, então, ele que vai pleitear o direito, ele que vai ser o autor da ação. Hoje, ele teria que ser representado por essa mãe, não se sabe se ela vai querer entrar com a ação ou não, então, a partir dos 16 anos, passa, então, a fluir o prazo de dois anos para ele entrar com esse pedido de indenização. E o fato deles não terem sido casados, oficialmente, não vai implicar muito? Não. E implica um pouco? Pelo que eu entendi, eles estavam separados já quando ele faleceu. Estavam separados quando ele faleceu. Não, não, ela vai pleitear na condição, não de ex-companheira, porque ela vai pleitear na condição de genitora do herdeiro, do filho. Então, isso é irrelevante. Mas tem nada a ver com o casamento. É, não é um direito dela, como herdeira, ela não é herdeira, porque ela já estava separada dele na época do óbito. Então, ela não herda, ela não tem direitos a pleitear benefícios. Só pode pleitear em nome do filho. É, o filho como herdeiro, enquanto herdeira, que vai pleitear. A dona Marli, a próxima pergunta, ela mora na cidade de Gravataí. Meu pai e minha mãe morreram e entramos com o pedido de inventar na defensoria pública. Eles tinham sete filhos, mas agora apareceu mais uma pessoa que não conhecemos se dizendo herdeira. Como procedemos nesse caso? Olha, é uma situação bem chata, Marli, porque quem pode pleitear, quem pode ingressar com uma ação de investigação de paternidade por morte é essa sedizente herdeira. É uma ação, na verdade, personalíssima. Quem poderia ter entrado com essa ação era o teu pai em vida, era o pai dela em vida, ou ela enquanto interessada. Não podem os irmãos serem titulares, serem autores dessa ação num direito que, na verdade, não pertinem a eles, né? Claro que vai impactar, porque se eles fizerem um inventário e ela não participar do inventário por não ser herdeira, ela não é herdeira, eles não estariam preterindo ela, estariam simplesmente não... Ela não estaria herdando por não ter a condição de herdeira e depois ela é reconhecida por exame de DNA, é constatada a paternidade, ela pode anular essa herança, essa partilha e tem que ser refeita o inventário. Ela tem prazo de 10 anos para isso, a contar do conhecimento da paternidade. Mas é um direito que cabe a ela. E é complicado, porque ela pode ficar ameaçando, né? Que vai entrar com o processo, que ela é filha, mas ninguém sabe se ela é filha ou não. Não sei se é este o caso, mas ela se desherdeira, pelo que ele comentou. Se desherdeira. Mas não se sabe. Então, o ideal é que se chegue em um consenso para que faça um exame de DNA. Podem recolher o material genético dos irmãos, que através desse cruzamento das informações genéticas, se pode detectar se ela é irmã deles ou não. Ou seja, se ela é filha do falecido ou não. E, a partir daí, então, entrarem com o inventário. Citando ela, teria que haver o reconhecimento, mas pelo fato de ela ser, já ver daqui a pouco o DNA constatar, dá para fazer alguma construção. Mas, em tese, em suma, quem tem o direito de pleitear esse reconhecimento no judiciário é ela. É ela. É um direito que toca exclusivamente a ela. Então, a dona Marlene, então, tem que aguardar. Não adianta, né? Porque os herdeiros que se consideram legítimos, não, isso não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer. Tem que esperar que ela faça. É uma ação personalíssima. Incumbe a ela a promoção. A dona Marlene mora na cidade de Nova Santa Rita. Depois de seis anos de união estável, sem papel assinado, resolvemos nos separar. Nesse período, adquirimos um carro e um terreno no valor de 100 mil reais. Procurei advogado e ele disse que não tem direito a nada, pois os bens foram comprados com as economias que ele adquiriu durante 40 anos. Como faço para dividir o que adquirimos? Bem, teria primeiro que efetivamente se comprovar se houve ou não houve a subrogação que se chama, que é quando tu tens um valor, um patrimônio, um bem particular e vende, compra outro enquanto já está com alguém. Ou seja, como se tivesse ocorrido uma substituição. Esse imóvel era meu, eu vendi e comprei outro. Daí realmente não comunica. Ou se eu tinha um valor, eu tinha um investimento, eu me desfiz e adquiri um bem. No caso, um terreno, um carro, daí realmente não comunica. Não tocaria a ela direitos a esse patrimônio. Mesmo tendo sido adquiridos na constância porque foram fruto de uma aquisição com valores daquela pessoa enquanto era solteira que gerou aquela economia ou aquele imóvel que ela vendeu. Agora, isso tem que estar cabalmente comprovado. Ou na escritura de aquisição do terreno que aqueles valores eram do anterior do companheiro enquanto ele era ainda solteiro. Ou que houve a venda de um imóvel e que com valor ou uma permuta de um imóvel dele antigo pelo imóvel ou agora então adquirido na constância se não está escrito em algum lugar ou se não tem uma prova muito forte disso, documentos ali na época no extrato, aquele valor saindo depois do patrimônio entrando na declaração do imposto de renda no mesmo ano. Algo assim muito, muito, muito consistente é complicado que judicialmente se consiga, se considere isso. Porque muitas vezes geralmente os imóveis são adquiridos em prestações também, contrato de financiamento é muito comum no Brasil. E quando o imóvel é financiado nem se fala, dificilmente vai se considerar que houve uma subrogação porque as prestações foram sendo pagas na constância da relação. Então tem que analisar um pouco melhor para ver por que que se está alegando que esses valores são exclusivamente dele, aqueles valores que foram utilizados. Tem que ver se tem prova disso, onde está escrito isso. Isso, tem que ter uma prova. Tem que deixar. Se isso realmente aconteceu, deixou alguma marca. Isso que gerou alguma prova e se não foi gerada nenhuma prova documental é porque é algo que tem que ser realmente examinado. Muito dificilmente se conseguiria em juízo comprovada a procedência de um pedido desse. Viu só, dona Marlene? Então é assim que funciona. Tem um telespectador também, esse é de Viamão, ele também não quer ser identificado e a gente entende, não identifica. Conheci uma viúva e passei a ter um relacionamento com ela. Quando a conheci, ela tinha dois filhos, um de nove e outro de sete anos. Juntos tivemos mais dois filhos que hoje estão com cinco e três anos. Estamos nos separando e gostaria de saber se tem que pagar pensão para os meus filhos, o que acho certo e também para os filhos dela. Boa noite, Antônio. Não, é anônimo. Anônimo. Não, desculpa, é anônimo então. Anônimo tem de Antônio. É parecido com Antônio. Mas pode ser Antônio, né? É, vai que seja. É, vai que seja. O nome do nome do Antônio não seja Antônio. As brincadeiras à parte. Então, com relação aos teus filhos, o pagamento da pensão se constitui num dever teu como pai pagar esses alimentos aos filhos. Os filhos dois dele. É, os filhos dele. Filhos registrados por ele. Pelo que eu compreendi, ele tinha os enteados. Ele não registrou esses enteados como pai na certidão de nascimento. Esses enteados não está o nome dele. Até porque a companheira dele era viúva, então ela já tinha esses filhos. Sim. Ela tem algumas ocasiões e se pode também. Hoje tem a multiparentalidade que na certidão de nascimento de uma pessoa pode ter o pai biológico, o pai sócio-afetivo. Sim. Mas de qualquer forma ficou mais ou menos claro isso. Então, não há direito, não há obrigação, não há dever algum com relação aos teus enteados. Salvo se se consolidou um vínculo de sócio-afetividade, se eles têm o telespectador aí como pai. Daí tem que mover uma ação própria, pedir o registro, o reconhecimento da paternidade, porque o vínculo parental é o que dá, então, embasamento, é o que gera essa obrigação, esse dever, enquanto menor de idade, de pagamento de pensão para esses filhos. Enquanto menores, é um dever deste pai pagar a pensão. São presumidas as necessidades das crianças. Não tem nem que provar o que tem de despesa, o que não tem, porque, salvo se tiver alguma doença, alguma coisa que exija recursos a mais. Do contrário, as necessidades são presumidas, o próprio pedido da pensão já vai ser já um deferimento, a fixação dos alimentos pelo juiz. Sim. Via de antecipação de tutela, já sai ofício para pagamento da empresa, para desconto em folha, é algo muito dinâmico, porque envolve interesse de menor, de incapaz. Então, em síntese, com relação aos teus enteados, não existe essa obrigação, esse dever. com relação aos filhos biológicos, sim, existe esse dever alimentar. Doutora Cristiane, o nosso tempo aqui, viu, quando a gente começa a conversar e são tantos assuntos que o nosso tempo passa tão rapidamente. É verdade, um assunto acaba derivando a outro. É, porque são assuntos importantes, crescimentos importantes e que realmente a pessoa que escreve para cá e pergunta é porque quer saber. Com certeza. Então, nada melhor do que a gente trazer um especialista no assunto para explicar efetivamente aquilo que está sendo perguntado. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui. Volto sempre. Com certeza, estaremos aí. Em breve, vamos sempre participar do programa. Tá, eu tenho certeza absoluta. E faça bom proveito a caneca e que a gente tem ainda muitas, eu nunca digo o que a caneca contém. Deixa esse mistério aqui. Mas que a gente ainda beba bastante desse líquido maravilhoso está aí dentro. Com certeza, com certeza. Vamos fazer. Ah, isso, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Bom, eu quero avisar a vocês que amanhã tem jogo do Brasil, mas esse programa estará de volta às seis e meia aqui e nós vamos ter a presença do doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. E logo após o Consumidor em Pauta de hoje, vocês vão ficar com o programa Cenário Econômico. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até a semana que vem. E aí Legenda por Sônia Ruberti